Meninas, se eu fosse dois meninas, eu podia conseguir tudo rápido, mas eu não sou três meninas, eu não... E vem cá, e como é que tu chega na piscina, tu corre, tu pula, tu faz isso, tu faz aquilo, na piscina tu te solta, e na hora de estudar tu não quer estudar. Mas pai... Na piscina tu sabe nadar, tu sabe lá no karate, tu sabe brincar, amanhã tu vai pro karate, tu vai pra piscina, tu vai pro futebol, tu sabe tudo. E aqui quando é a hora de estudar, pra você ser um garoto inteligente, tu não sabe. Mas pai, a vida não é fácil, a vida... É porque tu só quer a vida pra brincadeira. É! É! Não, pai, porque eu sei tudo, na hora de estudar eu não sei, mas a vida não é fácil, a vida é muita defesa, a vida... Vai ficar mais difícil ainda se você não quiser estudar, e vai ficar mais difícil ainda pra você, a vida. Eu não quero estudar, mas eu não sou garoto comum. Eu não sou assim, a minha vida é difícil, é muito, muito difícil. A vida não é pequena numa cadeira, a vida não vai fazer muito trabalho, a vida não vai fazer dois trabalhos, mas eu não vou fazer três. A vida não é muito fofa. Eu não sou garoto comum aqui.